Música Meu bem, estou te ligando Porque te amo demais Eu estou aqui distante Do pensamento não sai Até lembrado os seus beijos Dos carinho que me faz Quando terminar o show Vem de pressa, pego o voo Pra Goiânia de Goiás Em Goiânia ainda Eu estou partindo No primeiro voo Me espera no aeroporto E pra Goiânia o avião Já tem o voo Nos focos que me apresentam Por esse Brasil afora Sempre tanto apaixonado Eu estou partindo No primeiro voo Me espera no aeroporto E pra Goiânia o avião Já tem o voo No primeiro voo No primeiro voo Treco no aeroporto Nosso mundo é tão pertinho, levando a vida feliz, as asas de um passarinho. Nosso amor é um paraíso rodeado de carinho. Nosso amor é um livro alegre, sempre voando no deserto. Pra pousar no meu boninho. Oh, troianinha linda, eu estou partindo no primeiro voo. Me espera no aeroporto, e pra Argonha o avião já decomou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.